Nós já iniciamos o nosso Pulseira de hoje falando sobre um assalto que aconteceu em um posto de combustíveis em Paranaíba. O nosso grande parceiro Jean Martins tem os detalhes, já começa enchendo a tela pra você aqui no Pulseira. Vamos lá. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, Rodrigo, um posto de combustível localizado no bairro Santo Antônio foi assaltado na última sexta-feira, dia 10. Segundo as informações da ocorrência, um funcionário do posto, um homem de 46 anos, foi abordado por um homem de capacete armado com um revólver. O criminoso perguntou sobre o dinheiro que estava com o frentista. Em seguida, indagou sobre o dinheiro do caixa do posto. O ladrão fugiu após pegar todo o dinheiro do local. Conforme uma testemunha, o autor foi visto entrando em um veículo de cor escura, o qual estava estacionado do outro lado da rua, dando ali o suporte ao assaltante. Não foi informada a quantia levada no assalto. O caso foi registrado na primeira delegacia de polícia como roubo majorado e ameaça com emprego de arma de fogo. Agora a polícia já trabalha aí nas investigações para localizar o autor desse assalto.